É, meus amigos, o YouTube mudou mais uma vez algumas de suas regras e a base bolsonarista tá desesperada. Eu vou explicar por quê. Porque o YouTube começou a remover da plataforma vídeos que falem sobre o uso da hidroxicloroquina ou cloroquina e ivermectina para o combate da Covid-19. A gente sabe que esses medicamentos não têm eficácia comprovada. Inclusive o ministro Onyx Lorenzoni passou vergonha na última quinta-feira ao ser entrevistado pelo Rafael Colombo na CNN. O repórter, inclusive, foi bem incisivo com ele. Ele disse que o repórter não poderia dizer que a hidroxicloroquina não funcionava, sendo que ele não tinha tomado. Ele falou, é, eu tomei água e fiquei bom com água. Ou seja, ele quis dizer que beber água ou tomar cloroquina, em tese, seria a mesma coisa. Só que com um agravamento evidente de que as pessoas que têm tomado hidroxicloroquina de forma errada ou ivermectina também de forma errada, têm sido acometidas por graves problemas hepáticos. Inclusive tem gente que tá tendo de fazer transplante de fígado por conta justamente da hepatite medicamentosa que tá sendo desenvolvida em alguma dessas pessoas. E tem outras situações importantes que a gente vai trazer aqui. Mas vamos pro vídeo porque eles vão ter de mudar a narrativa. porque ou calam a boca e deixam de falar mentira ou não serão monetizados. Bora pro vídeo. Pois bem, meus amigos, o YouTube tirou do ar cerca de 850 mil vídeos que compartilhavam informações mentirosas sobre o uso da hidroxicloroquina, cloroquina ou ivermectina para o combate da pandemia da Covid-19. A gente já sabe que tanto a OMS quanto todas as agências sérias de saúde no mundo inteiro e revistas científicas já comprovaram que não existe uma relação de eficácia entre o tratamento da Covid-19 com esses medicamentos. Inclusive, mais recentemente, uma médica de forma clandestina fez a utilização de forma ilegal da nebulização utilizando a hidroxicloroquina no Amazonas e o resultado foi que algumas pessoas morreram. Inclusive, dentre estas pessoas, uma criança. Na última quinta-feira, a gente viu a vergonha que passou o veterinário e ladrão, ministro Onyx Lorenzoni. Eu tô falando que ele é ladrão porque ele admitiu que roubou dinheiro, sim, de caixa 2. Isso já tem uma tatuagenzinha no braço pra ele olhar todo dia o que tá escrito lá, dizendo o seguinte, Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas isso não vai impedir que ele continue roubando. Mas, enfim, né? Ele disse que fez essa tatuagem aí pra quem se lembre disso. E a gente já viu que várias agências no mundo têm se manifestado contrárias à utilização desses ditos medicamentos para o combate à pandemia da Covid-19. O Onyx Lorenzoni, inclusive, que defendeu isso em entrevista de forma vergonhosa, disse que não se tem comprovação de que se não tenha resultado favorável. E o que a gente sabe, na verdade, é o oposto. Que todos os resultados que a gente tem mostram que, hoje, a gente tem, no Brasil, a grande maioria dos pacientes internados com Covid-19 com estado agravado por conta, justamente, da utilização incorreta de ivermectina e hidroxicloroquina. Inclusive, você tem um número muito elevado de hepatites medicamentosas, pessoas tendo problemas de tachicardia, entrando, inclusive, em hospital com tachicardia, tendo situação agravada, inclusive. Por causa da utilização desses medicamentos. Vários estudos recentes comprovaram, inclusive, que os casos mais graves que se tem hoje dentro das UTIs do Brasil, a grande maioria das pessoas fizeram a utilização desse suposto tratamento precoce. Que o Brasil, inclusive, virou piada fora do nosso país. Tanto o próprio ministro Antônio Torezani tentou dizer isso, né? Que é uma vergonha que a mídia brasileira tenta criar narrativas. E esse é aquele outro, uma narrativa ideológica, assim, assado. E começa a falar um monte de glozélia. O que é engraçado é que ele diz que ele é veterinário de formação. E isso até explica por que ele se dá tão bem com o gado, com todo o respeito aos meus amigos veterinários, evidentemente. Mas dá pra entender por que ele está tão bem com o gado bolsonarista. Talvez por ser veterinário. E ele disse que lá na ciência veterinária, quando ele aplicava algum tipo de injeção vacina no animal, no gado, que aparecia um obsesso, se estudava se aquele obsesso era da aplicação ou da própria vacina. Caso fosse da vacina, a empresa que ele trabalhava teria de idenizar. Ou seja, ele acredita que a ciência pode ser utilizada pra investigar se um obsesso é casado pela aplicação ou pela vacina. Mas não acredita em estudos científicos que dizem que o medicamento que ele e o presidente Bolsonaro defendem não funcionam. Resultado, o YouTube decidiu mudar de novo a política da plataforma, que já vinha apagando canais negacionistas, que já vinha, inclusive, mudando aí algumas informações da sua própria diretriz. Tanto que vários influenciadores digitais aí, Nando Moura, Diego Roques, meio que deixaram o conteúdo um pouco diferente ali pra não ser enquadrado nas novas diretrizes da plataforma do YouTube. Eu já até tinha anunciado isso, acho que em 2019, foi quando o YouTube fez a primeira alteração nos Estados Unidos sobre essa ideia da Terra plana, por exemplo, e teorias que há não. E agora a gente tá vendo acontecer também com essa questão da hidroxicloroquina e da vermicatina. E tá aqui a informação compartilhada pela revista Época, na coluna do Guilherme Amaro, dizendo o seguinte, YouTube passa a remover vídeos que defendam cloroquina e vermicatina. A plataforma já apagou mais de 850 mil vídeos por violarem as políticas de conteúdo sobre a Covid. Eu vou ler um trecho aqui porque é bem pequenininho pra vocês entenderem, tá bom? O YouTube atualizou nesta semana as regras relacionadas a conteúdo permitido sobre a Covid e passará a remover vídeos que recomendam o uso de vermicatina ou hidroxicloroquina para o tratamento ou prevenção de doença. A atualização, segundo o YouTube, está alinhada às orientações atuais das autoridades de saúde globais sobre a eficácia destas substâncias. Isso é importante que o YouTube faça porque tanto o YouTube quanto outras plataformas foram lenientes com posturas, por exemplo, antidemocráticas, com posturas anticientíficas. Inclusive, uma reclamação que nós fazíamos com frequência é que quando a gente denunciava isso, o YouTube colocava o nosso vídeo explicando que esse tipo de medicação não tinha eficácia no mesmo nicho do vídeo das pessoas que diziam que ele tinha eficácia. E aí o YouTube tirava o outro vídeo do ar ou reduzia o alcance e reduzia o alcance do nosso vídeo também. Ou seja, a gente trazia informação técnica, a gente trazia informação científica e a plataforma acabava, de certo modo, boicotando o nosso trabalho, o nosso alcance. Mas agora fica aí essa notícia boa também que a plataforma está tentando ajustar o seu conteúdo à ciência porque a gente tem vivido uma pandemia mundial que o Brasil já tem mais de 360 mil vidas perdidas para a Covid-19. E grande parte disso tem acontecido por conta de um enredo que inclusive tem buscado basicamente monetização em dinheiro compartilhando informações falsas. Porque é incrível como as pessoas tendem a acreditar nas informações mais absurdas. Tem uma senhora, por exemplo, totalmente despreparada aí e que tem uma mamatinha, inclusive, em um governo, a senhora Paula Marisa, que agora está compartilhando que a CNN é comunista. Por que a CNN agora é comunista? Porque o Douglas Tavolaro saiu da CNN e por conta disso o discurso da CNN agora está menos alinhado ao governo Bolsonaro. E para quem duvidava quando eu falava sobre a saída do Caio Coppola, você já reparou como é que ele está muito mais ativo nas redes sociais? Será que ele já foi comunicado que pode sair a qualquer momento e por conta disso está querendo dar uma inflada ali no seu canal do YouTube? Assucine um pouco em relação a isso, tá bom? E parabéns ao YouTube por essa iniciativa que a gente precisa sim que a plataforma seja utilizada de forma correta. E quando eu falo correta é se for trazer informações jornalísticas, informações checadas. Se for trazer informações científicas, informações comprovadas, tá bom? Passada essas informações para vocês, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, deixa like para que a gente consiga aumentar o nosso alcance aqui na plataforma. E eu queria lembrar vocês mais uma vez do nosso livro. Estamos na saga para colocar esse livro aqui, o Bora Votar, em primeiro lugar em vendas de novo na Amazon. Eu acredito em vocês, o livro está bem baratinho na Amazon. No site da Cota também está bem baratinho. Então vamos ajudar a impulsionar esse conteúdo, porque o que está aqui nesse livro, gente, é muito importante para entender o cenário de 2022. O título do livro é hashtag Bora Votar, tudo junto. E aqui eu explico a importância do voto e mostro como é que o voto, por exemplo, tirou o Donald Trump dos Estados Unidos e como é que ele mudou, inclusive, o governo de alguns lugares do mundo e do nosso país para melhor ou para pior, tá bom? Compartilhe o vídeo, deixa like, se inscreva no canal. E como eu sempre digo aqui no final do nosso vídeo, cabeça vazia e oficina para Bolsonaro. Até mais!